Música Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Dicas de Pescas Hoje eu estou com uma dica imperdível, não pego Então acompanha aí A parte mais importante de uma pescaria Não é somente a escolha do material E sim também saber o que vai usar na sua pescaria A montagem é uma parte, é a parte que eu digo que seja a mais importante Pois você consegue visualizar todo o seu equipamento de uma forma global Música Levar o equipamento certo na hora certa Ajuda muito nas fisgadas Escolhendo o seu material perfeito Com o balanceamento perfeito do seu equilíbrio no seu equipamento Música Seja ela a escolha da isca Ou seja a escolha do equipamento É fundamental que se faça a vistoria E um checklist de tudo que você está usando e utilizando no início da pescaria Como no fim da pescaria Como no fim da pescaria Música Música Esta parte da montagem eu acho a mais importante Pois além de você fazer o checklist de todo o material que você está montando no local e na hora Você pode verificar todo o seu equipamento Seja linha, guia, fio de carretilha A fim de voltar a utilizar aquele material que você tanto gosta É um jeito simples De você estar verificando todo o seu equipamento E não deixando em mau estado e mau uso Música Bom pessoal, eu montei dois conjuntos aqui Para dar uma explicação para vocês aqui Hoje a dica vai ser sobre como cuidar da sua Ter o maior cuidado com os seus passadores e ponteiras de vaga Então eu montei dois conjuntos aqui Para vocês terem uma noção Do que eu vou falar hoje Ok? E dessas dicas de como você vai proteger seus passadores e sua ponteira Então vamos levantar da cadeira E vamos mostrar para vocês como é que vocês tem que fazer Os itens que você tem que fazer Essa dica que ele pediu foi o Odail Godoy Favilli Ele tem o meu facebook, ele conversou comigo Mas também é inscrito no canal Então eu vou seguir a linha que ele me pediu Para poder fazer essa dica aqui em vídeo Para poder ajudar outros pescadores Então vamos lá Bom, a primeira dica é o nó Albright O nó Albright, ele tem que ser muito bem feito Tá? Um nó que é mal feito, acontece várias coisas Primeiro Vai ocasionar de bater nos passadores e na ponteira Você não conseguir um bom arremesso Segundo Quando você recolher também é capaz de ele travar Tá? Mais uma Terceiro Se o nó for mal feito Vai escapar e você vai perder seu peixe A isca e tudo mais Ok? Então essa é uma das dicas Segunda dica É você É... Respeitar os alimentos da vara Tá? A vara se perde para você usar uma determinada Libragem de linha Esse é um dos itens também principais Porque aí não te atrapalha no arremesso também E não vai dar soquinhos na vara Tá? Se você for usar uma linha mais grossa Com uma vara Você vai ter que usar ela de fundo Ou seja, você vai ter que só descair Você não vai poder fazer arremesso Você pode até usar a vara Né? Mas não é o ideal Não é o recomendado Certo? E o terceiro É... Uma terceira dica que eu dou É... Na hora que você for colocar O seu líder na sua linha Que ele não chegue até o guia-fio Tá? Deixa uma distância legal Porque aí conforme você for recolher A sua isca É... Ela não vai precisar Ela não vai ter o atento De passar no seu guia-fio Desdanificar E outra Você pode guardar Ela é... Presa No passador Ou... Né? Na parte de... Do prendedor de anzol Que o nó não vai ultrapassar aqui E também não vai estar gasolina Tá? Em sua ponteira Mais um detalhe Que ele me pergunta Que dá soquinhos Ao recolhimento Tá? Como eu falei Pode ser isso No nó tá mal feito Ou muito grosso, né? Porque no nó brejo Você pode fazer No mínimo de 5 E no máximo de 13 Tá? Eu uso com 10 Já pra mim fica o suficiente É... Então você pode fazer No recolhimento Conforme a gente já coloca Aí por exemplo Se você tem uma vaga De 1 metro E 68 Coloca só 1 metro de líder Porque quando você for recolher Não vai chegar na parte da emenda Porque o certo É você trabalhar com a vaga Com a ação dela Com o recolhimento Ok? O que você faz? Você fisgou o peixe Tá? Então o que acontece? Até o final da vaga Aqui ó É o ângulo que você tem Pra você pegar Com o seu passador Você erguer E puxar o seu peixe Então você não vai precisar Recolher até o nó Tá? Então vai ficar bem longe do nó Essa é mais uma dica Outra dica Que o pessoal usa muito Isso que é difícil Porque tem que colocar Bem perto da ponta Pra fazer um arremesso De precisão É uma miçanga Um stop Tá? Também é muito bom Porque você quando chega Na ponta da vaga Aqui ó Tá? Pra você fazer um arremesso De precisão A miçanga ela para Não chega no snap Então Ou a miçanga Ou o stop Então ajuda bastante Terceiro Transporte O transporte é o seguinte É O pessoal Às vezes Que nem eu Com o caso Nem gosto de deixar tudo Num dia anterior Da pescaria Tudo pronto Eu já gosto de montar Meu conjunto É Deixar meu líder pronto O snap no lugar E o que que eu faço? Eu não vou deixar Recolhido assim Na ponta da vaga Certo? Mesmo estando sem a isca O que que eu faço? Eu coloco o snap preso Com esta vaga Que ela não tem O prendedor de anzol Eu coloco O snap preso Não na porcelana Mas no pé Do passador Também já evita De estragar o passador Tá? E se tiver com a isca No transporte Eu prendo assim Tá? No transporte do barco Dentro do carro Certo? Essa é uma outra dica A vaga que tem O prendedor Aqui A vaga que já tem O prendedor O ideal é você Prender aqui E você pode fazer O seu transporte Então os pescadores Têm mania De quando tá com raiva Quando pele o peixe Bater a vara Entendeu? Ou dar soco Ou arremessar longe Com força aí Cara Esse aí você vai só destruir A tua vara Só te dar prejuízo Não vai te levar a nada Tá? Também é outra dica É... Quando você for guardar Por exemplo Se você é um cara Que pesca todo dia A pessoa tá acostumada A pessoa tá acostumada A pesca todo dia O ideal é que se guarde assim A vara é em pé O líder Ele não passe É... Trapasse aqui A ponteira da vara Porque senão teu líder Vai ficar É... Muito rolado também Tá? Nessa parte Vai ficar ruim depois Você vai ter que passar na perna Pra deixar ele ir Colocar em pé Guardar sua vara Sempre em pé Seja em tubo Né? Ou ela em duas partes Sempre guardar em tubo Em pé Se ficar desmontado Tá? Então essas são as dicas Que eu tenho que dar pra hoje Então É isso aí pessoal Um abraço Tchau, tchau Bom, então agora É só se inscrever no canal Comentar Tá? Se tiver alguma dúvida Manda pra gente A gente manda aqui No canal pra vocês aqui A gente resolve qualquer dúvida Pra você aí Pescador que tá querendo começar Ou já é Uma pessoa que já tá pescando aí Mas quer mudar pra artificial Ou outros estilos de pescaria Agora nós temos o app Que tá aqui na descrição do vídeo E lá embaixo Explica como você faz Pra você baixar no seu celular Ok? Curta a nossa página no Facebook E o nosso blog aí Ok? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti